A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Música é de José Bartol Na tua rua uma noite Não era noite, era dia Filha no vento, uma sonho, lua branca, lua brilha Na tua rua uma noite Não era noite, era dia O amor do tempo embuchado E eu só de ti me lembrava Sombras, sombras do passado Do tempo que não passava Sombras, sombras do passado Do tempo que não passava Foi então que por instantes Os olhos feriram os membros Cortavam diamantes Só podiam ser os teus Cortavam diamantes Só podiam ser os teus Lua branca, lua fria Não é mais o vento Não é somente E de repente era dia Na tua rua uma noite E de repente era dia Na tua rua uma noite Aplausos 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 Aplausos